E aí galera do бойúubii!! T motive recogniç snoopzzzzzzzzz Tanana 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 tan Véi, 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 vou fazer um tutorial pra te ensinar a ser mais feliz. Você vai pegar seu celular, você vai abrir o aplicativo YouTube, Tuyuyubi. Agora aparece o meu vídeo lá, vai, vai, vai. Faz um plano de fundo bonito aí no vídeo. Aí você vai buscar lá, aqui, pra procurar. E você vai procurar lá, Breno, B-R-E-N-O. Meu último nome que eu vou tentar soletrar aqui. N-A-S-S-I-M-B-E-N-I. Acho que eu acertei. Aí você vai colocar B-R, pra aparecer em português, que eu faço vídeo em inglês também, doido. Wassah! Aí você vai colocar buscar. Aí vai aparecer esse maluco aqui, ó. Aí você vai clicar aqui. Aí você vai clicar, você vai apertar ali no se inscrever, Aqui tá em inglês, subscribe. Só que você vai clicar ali no se inscrever. Você vai ter uma vida mais feliz. Uma vida mais alegre. E você vai me ajudar. Beleza? Qual que é o nome dessa... Qual é o nome dessa música? De... De quem? Música Acho que é fada de Dylan Walker. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu tô assim... Fiz a maior alegria pra mim fazer esses vídeos. Se você gostou, dá um gostei, um curtir. Depende se você tá no Tuyubi ou no Facebook. E se você gostou muito do vídeo, compartilha o vídeo. Me ajuda aí. E se você gostou muito do vídeo. E se você gostou muito do vídeo. E se você gostou muito do vídeo.